Oi bonecos e bonecas, está começando mais um Clube da Luluzinha! Êêê! Hoje eu tô aqui que a gente resolveu fazer uma brincadeira diferente. A brincadeira é assim, a gente escolheu a música aleatoriamente e escolhemos um filtro de vídeo aleatoriamente. E nessa brincadeira aleatoriamente, a música escolhida foi Chora no Meu Boy, que é a música da Erika, que é a mesma cantora de faz cara de rica, né? E a mesma cantora de faz cara de rica. E eu não gosto que me filma de cabeça em braço. É a mesma cantora de faz cara de rica e a música escolhida foi essa. E o tema aleatoriamente escolhido, sorteado, foi o tema dos Pets. Você pensa, cara de rica, cara de... Chora no Meu Boy, Pets. Foi, a gente juntou o vídeo, tipo assim, deu imitando. Só mexeu na boca e a música dela sendo feita, ela tá, 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 cantando. Eu só mexo na boca, foi um vídeo bem caseiro, assim, eu não limitei nada bem, tá? Porque eu não sou tão boa pra imitar assim, porque eu mexo na boca começando. E aí, ficou... Mas eu achei bem legal, bem divertido, espero que vocês gostem. Foi só uma brincadeira mesmo, pra vocês descontrair um vídeo bem pequeno. E ficou lá, passando as imagens, e tem umas patinhas de cachorro, e tipo, e a música faz assim, ao, tipo, ainda tem o cachorro, ao, né? E eu espero que vocês gostem, se vocês gostam, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar, hein? Estaremos sempre com vídeos novos aqui, espero que gostem. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Um metro e oitenta, calça jeans e camiseta Vem sensualizando, tem magia no olhar Ele chega para tudo, mulherada enlouquece E até alguns garotos curiosos também querem Mas eu não ligo não, não tem problema não Porque olhar não arranca pedaço Todo mundo comenta que ele é uma delícia Eu sei, eu também acho É tipo uau, sensacional, mas é meu É tipo uau, cê passa mal, mas é meu Chora no meu boy Que é comigo que ele arrasa É tipo uau, sensacional, mas é meu É tipo uau, cê passa mal, mas é meu Chora no meu boy Que a festa é lá em casa Ai, 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 au, au Paralisa Uau Ai, 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 au, au Chega para tudo, é tipo uau E ai, 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 ai,